Olá, e vamos para as perguntas sobre Casa 8, que eu tinha ficado de responder, mas são muitas informações que vão chegando ao longo dos dias, e aí algumas coisas têm prioridade, têm que falar logo. Vou responder agora a pergunta da Muriles, também conheço ele como Alfa Pavones. Ela perguntou aqui o seguinte, Oi, Brito, obrigada pela sua precisão e informações. Obrigado a você, Muriles. Brito, como a Casa 8 é uma casa relacionada à morte, e ao mesmo tempo é uma casa que fala de bens e dinheiro, como pode isso? Risos. E quais são as características do signo de virgem posicionado na Casa 8? Morte, para mim, é um assunto necessário conhecer e conversar sobre. Falar mesmo. Gratidão, Brito. Excelente semana. Gratidão mais uma vez a você, Muriles. Um ótimo final de semana. Então, a Casa 8, ela é tradicionalmente conhecida como a Casa da Morte, né? E ao mesmo tempo, Muriles fala de bens e dinheiro, porque ela é a 2 da 7. O dinheiro que entra através do outro ou dos outros. Esse outro pode ser o marido, a esposa, pode ser um sócio, pode ser através de clientes, dos outros em geral. Agora, o dinheiro da Casa 8, na sua grande maioria, é um dinheiro que vem através da morte, né? Como pensão, heranças, até mesmo aposentadoria, porque é a morte da sua vida profissional, né? Do trabalho que você tinha, aquilo acaba. Aliás, é uma das coisas boas que eu vejo na Casa 8, é essa parte financeira, né? Porque, no mais, o que que é? Seriam dívidas também, né? A Casa 8 fala muito de dívidas. Inclusive, a angústia que existe na Casa 8 é a angústia ligada à questão de dinheiro, de dívida. Ai, tô com a mão na cabeça, não sei o que fazer pra conseguir dinheiro, meu Deus do céu, me ajuda. Isso aí é coisa de Casa 8, porque é questão angústia, preocupação ligada a dinheiro. Somente isso de angústia, na Casa 8, pela visão da tradicional. E a Murilhos colocou aqui o seguinte, né? Quais são as características do signo de virgem posicionado na Casa 8? Então, para ter virgem na 8, tem leão no descendente, aquário no ascendente. Então, tem que ver o Mercúrio, porque é o regente da Casa 8, em que posição ele está. Mas, por ter aquário no ascendente, o planeta que representa aí o nativo é Saturno, por ser o regente tradicional de aquário. Ele é o planeta mais importante de todos aí desse mapa, depois a Lua. E aí tem que ver o Mercúrio, que fala sobre as questões de Casa 8, né? Em que signo ele está, em que casa, quais são os aspectos que ele faz, tem algum dispositor. Então, tudo isso aí fala de uma maneira mais pontual sobre a Casa 8. Então, Murilhos, é isso aqui. Gratidão por sua pergunta. Se você quiser fazer mais alguma pergunta, ou algo não ficou claro, é só fazer contato que eu respondo. Tudo de bom!